Gatinho manhoso, do beijo gostoso, me afasta e me arranha Mas as nossas desavenças não entram no quarto, quando a gente se assina Este amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Este amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, sou junto de você, a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, sou junto de você, a minha vida faz sentido Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso, sou junto de você, a minha vida faz sentido Eu te quero e preciso, sou junto de você, a minha vida faz sentido Eu te quero e preciso, sou junto de você, a minha vida faz wanted good